Dreams Coffee, quer saber se é bom, se funciona, se você vai conseguir realmente emagrecer com saúde e segurança ficando livre do efeito sanfona, presta atenção aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar com você todas as principais informações sobre o Dreams Coffee pra você saber se ele é realmente pra você mas aqui no primeiro momento eu vou fazer um alerta importantíssimo, gente, pra prevenir sua saúde seu bolso, claro, garantir tudo direitinho, gente, porque o Dreams Coffee original ele não pode ser comercializado em Shopee, Magazine Luiza, LX, Mercado Livre gente, eu vi essa semana promoções na internet de falsificados pior do que perder dinheiro e não receber o produto é receber em casa uma falsificação que causa nos pré-saúde então presta atenção, quando você abrir o Google aí, fique atenta, gente pra te ajudar, eu já vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo também aqui abaixo, já fixado no meu comentário, o site oficial do Dreams Coffee pra que você tenha aquisição com segurança, garantia, suporte, tudo direitinho, gente o site é criptografado, seus dados ficam protegidos e você recebe realmente na sua casa um produto original, tá? que realmente vá te emagrecer com saúde e segurança, ficando livre do efeito sanfone e sem colocar a sua vida em risco feita esse alerta, presta atenção aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Dreams Coffee eu aqui recentemente tinha 5kg pra emagrecer, não conseguia de jeito nenhum ficava oscilando na balança, tem balança no banheiro ficava aí com minha autoestima baixa, obviamente, perdendo roupas, né? vendo quando eu recebia fotografia, vídeos, né? de final de semana eu ficava horrorizada, porque a percepção maior no vídeo, né? é do que no espelho, eu olhava no espelho e nem achava que eu tava tão acima do peso assim mas quando eu recebia em fotos e em vídeo, gente, eu falava meu Deus do céu, preciso emagrecer urgentemente mas eu tentava por conta própria, emagrecer um pouquinho e semana seguinte eu tava com o dobro do peso, não sabia o que tava acontecendo e o Dreams Coffee é um suplemento 100% natural qualquer pessoa tirando gestantes e lactantes pode usar com total segurança, sem efeitos colaterais sem prejuízos pra saúde, é claro que se você usar o original, obviamente e ele emagrece realmente, é um poderoso suplemento alimentar que promove pra gente saciedade, bem-estar ele faz com que a gente tenha a queima de gordura acelerada no organismo todo, uniforme a gente emagrece barriga, culote, braços, tudo de maneira uniforme e, gente, o intestino não funciona melhor a parte diurética, fazendo com que a gente fique livre do inchaço, retenção de líquido, estufamento abdominal tudo fica melhor e o emagrecimento com o Dreams Coffee é gradativo é semana após semana, mês após mês então a recomendação de uso dele mínima é de 3 a 5 meses pra que a gente consiga emagrecer semana após semana, mês após mês pra que a gente tenha consistência no nosso peso chegando lá no final do objetivo e sustentando esse peso, gente, a longo prazo ficando livre, consequentemente do efeito sanfona que a gente quer fugir, né pra sempre e aqui no site oficial, clica pra você conferir, gente tem número de depoimentos, resultados, antes e depois pra tá, se inspirar, validar ver que tem eficácia nunca pra se comparar cada um tem metabolismo próprio, organismo único, né não tem como se comparar mas olha pra se inspirar que realmente funciona e o melhor de tudo é a facilidade a maneira de você usar o Dreams Coffee tá recomendado pelos especialistas é todos os dias pela manhã você utilizar no seu café do que você gosta, tá café descafeinado caputino gente, com suco, chá no seu café da manhã todos os dias pela manhã em jejum a primeira coisa que você vai fazer é tomar o Dreams Coffee e gente, partir pra viver normalmente você vai ver que você vai ficar mais saciada ao longo do dia evitando com que você consuma calorias em excesso e gente, bem-estar, emagrecimento vem pode acreditar que vem, gente é maravilhoso e na composição do Dreams Coffee a gente encontra cafeína, taurina extrato de laranja moro carnitina só ativos realmente, gente naturais ele não tem sabor algum não vai alterar o sabor do seu café suco, chá, água que você toma de manhã tá tem frete grátis para o Brasil pelo site oficial tem garantia de 30 dias e se você já utiliza o Dreams Coffee deixa pra mim aqui nos comentários seu relato sua percepção de benefícios quantos quilos efetivamente você emagreceu e é claro, gente que precisando emagrecer mais quilos pode usar acima de 5 meses é só recomendação mínima de 3 a 5 meses tá mas pode usar a longo prazo não tem problema nenhum é natural não tem efeitos colaterais e me conta aqui a sua experiência hoje em dia eu recebo comentários positivos da minha família eu só recebia no início tá comentários de que eu tinha engordado um pouquinho ficava super cabisbaixa com autoestima queria entrar no buraco e desaparecer e voltei a usar jampos que eu gosto então espero que você também conquiste isso reconquiste isso e fique magra por longo prazo espero ter contribuído com as informações aguardo seu comentário aqui embaixo até uma próxima tchau, tchau 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 Obrigado.